Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer à professora Ana, à professora Valéria a oportunidade de estarmos aqui e conversar um pouco sobre este programa que faz parte, mais um elenco, desse elenco de programas que o Conselho tem, na perspectiva de que, para nós, existe um paralelismo dinâmico entre a vida fora e dentro das organizações. Que o estudo da gestão das organizações, através da arte, nos propicia enormes oportunidades de trazermos, por o que é produzido na história da humanidade, através da cultura, o estudo das organizações. Que o texto de administração técnico não esgota a formação do profissional, do profissional já formado, do estudante, enfim, de todos aqueles que se dedicam à atividade de gestão no mundo do trabalho, no mundo das organizações. É inacreditavelmente próximo, é inacreditavelmente fantástico como Shakespeare, em 1606, portanto, há quatro séculos, nos produz uma obra que tem tantas implicações, nós vamos falar aqui alguns pontos apenas, e tem tantas implicações sobre o estudo das organizações, sobre o que acontece hoje em dia. Que fica bem claro, certamente, que a natureza do homem é permanente e universal. No tempo de Shakespeare, 1606, e nos dias de hoje, novembro de 2013. Se nós olharmos a natureza do homem, atuando em distintas circunstâncias, nós vamos verificar que ela é sempre permanente e universal. Muda o homem e suas circunstâncias, mas a natureza permanece eternamente a mesma. E isso é um fato, um fenômeno, uma realidade inteiramente importante para nós entendermos a realidade das organizações, o que nos leva a pensar também que não existem soluções certas para a organização. Existem soluções adequadas àquelas circunstâncias que variam tanto. Shakespeare escreve esse texto ainda num momento em da formação do capitalismo primitivo. Estávamos num momento ainda em que se formava, claramente, as companhias das Índias Ocidentais, companhia das Índias Orientais, enfim, a formação de um capitalismo primitivo. E ao descrever esse capitalismo primitivo, ele nos leva e nos remete, ao verificarmos a realidade do sistema da sociedade de mercado hoje, ele já antecipava com rara felicidade muitas das circunstâncias que constituem o que se chama de sociedade de mercado e a atual realidade em que o fato econômico é o único e determinante exclusivo da vida humana. A gente sabe que antes não era assim, que as relações sociais se davam em outras circunstâncias, não apenas na economia, mas que hoje, não se sabe se vai ser assim amanhã, mas que hoje, efetivamente, a sociedade de mercado marca fundamentalmente todas as relações do fato humano. Vivia Shakespeare, nesse momento, uma força muito grande do totalitarismo religioso cristão-católico. A Inquisição, é bom que se lembre que, por trás desta peça, tem certamente, ele nos diz das mensagens, da força da mulher, mas também da relação homossexual, é claro, que pintava ali um clima entre Antônio e Bassânio, e ele critica isso, o preconceito de raça religioso, judeu, cristão. Portanto, num momento em que a Inquisição era tão forte, tão repressora, estava nos dizendo o que não é diferente hoje, quando a gente olha as teocracias, os totalitarismos religiosos que se descrevem em todos os mundos, em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, no Oriente Médio, no Tibete, com todo o espiritualismo do Tibete, de novo, as circunstâncias estão aí. Nos fala também da globalização, nos antecipa, já naquele capitalismo primitivo, nós temos aí o processo do capitalismo, da globalização, e claramente com a mundialização da economia, e também da sociedade de consumo e de crédito, que é a forma em que se organiza a sociedade, e que se dá a exploração dos lucros. Próximo. O homem e suas circunstâncias, não lembra Ortega e Karsé. A natureza do homem é a mesma, as circunstâncias mudam, e é preciso mudar para que a gente permaneça exatamente como é. A força da ideologia dominante na construção do momento histórico, também é um dado extremamente relevante, que perpassa toda essa obra, por isso clássica e por isso eterna, de William Shakespeare. A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Ele descrevia isso no século XVII, 1606. Quando nós vemos aí a OIT, as pessoas conscientes lutando pelo trabalho decente em todo o mundo, em que hoje, 2013, ainda se dá tanta exploração do trabalho, da criança, da mulher, da força do preconceito, a gente vê que, na discriminação, não é à toa, que as mulheres ganham menos. Eu queria acrescentar, aproveitar o que você está falando, que há um trecho na peça, quando o Shiloh que fala, como é que vocês tratam os seus criados? Vocês tratam como cavalos, como cachorros. Ele fala, ele diz umas coisas muito incisivas para os nobres de Veneza. A todo momento. Você tem mensagem? Se a gente pensa que ele está fazendo uma linha de crítica e de análise engajada numa direção ou noutra, ele vê que ele está criticando o conjunto da realidade local, a época, que é absolutamente transferível à realidade do mundial hoje. Exatamente o que acontece. Claro que houve evolução nesses séculos, mas a natureza do homem permanece teimosamente a mesma. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual ao que o preconceito diz que ela é. Esta é uma força terrível que faz com que não se explorem a possibilidade e os potenciais de trabalho nas realidades organizacionais, nas relações humanas, e, mais do que tudo, que a dignidade humana é uma questão de permissão social. Muito da ação do Shiloh, que é o judeu, até para se revoltar contra a opressão que os judeus viviam na época. Será que viviam na época? Vivem hoje? Mas será um judeu só? E o negro? E a mulher? E o portador de deficientes? E o cigano? E os imigrantes em todo o mundo? Nós, brasileiros, ainda não vivemos essa realidade, que é uma realidade absolutamente presente em todos os países tão civilizados da Europa. Mas será? Por quanto tempo não vamos ter isso ainda? A história do Brasil é de muita assimilação. Será? Por quanto tempo? Quando a gente vê, hoje, nesse momento, os haitianos, como estão sendo tratados, nesse momento, no Acre, por nós, brasileiros. Que diferença é essa? Que assimilação é essa tão notória que nós não fazemos? Vejam que circunstâncias, como é que a perspectiva, a sensibilidade do autor reflete muito a realidade de hoje, 400 anos depois. Quando a dignidade humana é uma questão de permissão social, se essa permissão social faz com que tanta gente, ao sair de Cuba, aos piratas da Somália, isso tudo nos leva às circunstâncias que temos hoje. Próxima. Tem uma parte da peça que também diz, o Raimundo, presidente aqui do Chiquinha Gonzaga, de lembrar que ele diz assim, há gente que é tida como sábia, apenas por nada dizer ou por não dizer nada. Mas se abrisse a boca. Mas se abrisse a boca, não é? É um título como bobas. É um título como bobas. Mas é inacreditável como gente assim leva às promoções dos pseudo-líderes. No mundo das organizações, em geral. E quando falo organizações, falo organizações públicas e privadas, organizações sociais e um país e uma nação como politicamente organizado. Ausentes de corpo presentes. Aquela gente que é camaleão organizacional está sempre mudando para ficar sempre no poder. Temos tantas figuras do nosso momento político hoje, mas se era só na política. Ou a gente não conhece tanta gente que nos diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Ou que diz assim, boca fechada não entra mosca. Ou preferia, deixa que o tempo resolve, porque tudo vai se resolver com o tempo. Ah, tivemos até um presidente que usava essa frase muito, o tempo é o senhor da razão. Claro, hoje é senador, amanhã vai ser de novo o governador de Alapurso. Exatamente essas circunstâncias que se repete. Ah, aquele sujeito que é ser visto e não ser lembrado. Numa reunião de dez. De dez. Ele não vai ser o décimo, porque vão achar que ele não está com interesse. Muito menos o primeiro. Nem o segundo. O primeiro pode querer conversar com ele. E nem o terceiro, porque se ele começar, não vou chegar no dez, não. Se ele chegar no terceiro, o segundo pode brigar o segundo com o primeiro, vai perguntar a opinião dele, ele vai ter que se meter. Então ele é o quinto, o sexto, ele é visto e não é lembrado. Ele chega na hora certa. Se perguntarem a opinião que ele acha, ele certamente vai repetir o que os outros disseram, porque é uma pessoa articulada, inteligente, e todo mundo vai achar, e vai sempre olhar e concordar com aquele que está falando, e ele está ficando calado. Na hora da promoção, ele é que é escolhido como líder das organizações. É inacreditável o número de organizações que têm pseudo-líderes. A extinção de líder, os líderes é uma espécie de extinção, porque estamos escolhendo pessoas descritas como essa de Shakespeare. Eu nunca me arrependi daquele que não disse, da gente que é tido como sábio, até por não dizer nada. Aliás, às vezes fala muito, mas não diz nada. E por isso são promovidas. Próxima. Tanto se adoece, diz a empregada, ao fazer o penteado, qual era o nome da personagem? A Nerissa. A Nerissa, ao fazer o penteado da pórsia. Tanto se adoece por comer demais, como definhar a míngua, como por comer de menos. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio. Ela diz, lá, nem lá e nem cá. É verdade. Ah, sim, dividir as diferenças. Já conhecemos isso. É o chefe que chama um subordinado, discute tudo e esquece. Depois chama outro, fica tudo. Depois chama outro, ele fica sabendo com tudo. Ele é incapaz de reunir todos para uma decisão global, gerando a sinergia e a fecundidade do debate. Não, ele procura agradar a gregos e troianos. Afinal, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio. Fica sempre no meio. Vamos evitar os extremos. devagar com o Andor, que o santo é de barro. Próxima. Devagar se vai ao longe. O mundo não se fez em um dia. Esse estilo que busca efetivamente a falsa excelência e motivação no mundo das organizações, tão bem descrito por Shakespeare. Essa é a figura, claramente, que nos mostra que a gente tem que ficar nem em resultados, nem em pessoas, dividir as diferenças, equilibrar as coisas. achando que está sendo ganha-ganha, mas, no fundo, está sendo perde-perde. Porque se perde na excelência e se perde na motivação. Certamente, 60%, 65% a 70%, entre 60% e 70% dos gerentes dos mundos, das organizações do mundo de hoje, não falo do Brasil, no mundo de hoje, são aqueles que buscam soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. e são aqueles que mandam no mundo. E o mundo se torna uma enorme cultura da burocracia e da busca da contemporização e da aceitabilidade. Próximo. Se fosse fazer, isso no Brasil, então, parece que o Shakespeare escreveu para nós. Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais. e as chopanas seriam grandes palácios. Essa é a pórcia falando. Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em práticas. A gente está vendo aí no Mensalão. As sentenças não são próximas, acabam não sendo postas em práticas. Tem sempre um jeito de a gente adiar alguma coisa para nada fazer. Essa, a consciência, a inconsciência da defasagem é que nos leva ao imobilismo e a manutenção do status quo, do establishment, da situação. Evidentemente, entre intenção e ação, entre teoria e prática, a sociedade brasileira é tão pródica em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, que o professor Amísio Teixeira, para lembrar aqui, para não ficar falando só do Shakespeare estrangeiro, em inglês, nos dizia assim, entre os valores proclamados e os valores de uso. Ah, o criságio americano, tem que falar autor de administração, senão fica feio. A gente fica só valorizando o brasileiro, a Anísio Teixeira, falar do criságio, teoria exposada e teoria de uso. É impressionante a inconsciência da defasagem, tão bendita aqui para o Shakespeare. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Transformar a palavra em realidade. Próxima. Ah, as organizações têm tantos dadores de ideia, têm pessoas que são capazes de nos dizer tudo o que deve ser feito, contanto que não tem o que fazer nada. Queria lembrar o Rodolfo, naquele plenário do conselho, ali tem 12 caras, mas tem tantos ali que são capazes enormes de dar uma porção de ideia, não é, Rodolfo? Mas desde que não tenha o que fazer nada. E tem também aquele dos factóides, estão sempre criando aquela coisa para show off, para inglês ver. Claro, os vendedores de ilusão, que está tudo uma maravilha, tudo, a gente pensa que a gente está, e os fazedores de medo. As organizações variam em pessoas e são constituídas por pessoas. E o nosso, o nosso Shakespeare já nos traz isso, os vendedores de ilusão e os fazedores de medo. Próxima. também diz aí, sou grato à minha sorte, diz o Antônio, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar, a um só banco. Quebrou a cara, e a multa que o ajuota tem direito é sempre um pedaço de carne. Acho que ele estava se referindo aos bancos brasileiros de hoje, o sistema financeiro brasileiro que cobra os juros mais altos do mundo. Nós continuamos ainda dos juros mais altos do mundo. Sempre com um sorriso. Próxima. E aí, a atividade empresarial não é um risco. Antigamente, nas faculdades de administração, nos ensinavam a ser empregados. Durante toda a formação. Na última década, nós estamos insistindo muito com o aluno para ele ser empreendedor, ser criativo, ter iniciativa. A gente... É verdade, as organizações, às vezes, não são bem assim, não, porque as organizações que usam tecnologia de velocidade orbital, tecnologias fantásticas que o homem foi capaz de produzir, mas a mentalidade que preside as organizações são a mentalidade do carro de boi. Como é que esse funcionário, esse colega, esse administrador, dentro de uma empresa, como empregado ou não, empreendedor, ele vai ser em culturas que têm mentalidade do carro de boi, mas que utiliza tecnologia de ponta, vai ser criativo, quer dizer, pensar coisas novas. Ou vai ser inovador, quer dizer, fazer coisas novas. Ou vai ser empreendedor, transformar a criatividade em inovação, transformar o técnicamente novo no economicamente produtivo. Se a cultura desse ambiente não nos leva a isso. a gente, às vezes, se equivoca ao achar que vai ser apenas empreendedor o aluno se nós dermos a técnica a ele. Mas aí a gente esquece que nem sempre isso é um jogo de jogador compulsivo de roleta russa, que corre, o homem não pode correr todos os riscos, como o Antônio correu. Paga alguns pedágios, o pedágio emocional, o pedágio da solidão, quanto mais alto, mais solitário ele se torna, o perfil do empreendedor. Você deve mesmo enveredar pelo seu negócio próprio? Nem sempre o bom músico tem que ser um bom escritor. É claro que a paixão de Antônio por Bassanio o cegava, o cegava, e o fez apostar num risco alto e quase quebra a cara. Próxima. Enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade do que se abre. Claro, o ex-administrador tem que ver o que é visível, mas não é visto. Isso me faz sair um pouco de Shakespeare, entrar um pouco num quase contemporâneo dele, Antônio Vieira, que nos falava da cegueira da arrogância, da cegueira da distração e da cegueira da paixão. O pior cego é aquele que não quer ver. E a cegueira da arrogância, que somos maravilhosos e definidos, também nos faz ficar cego para a realidade. Foco nas oportunidades e não nos problemas que não produzem resultados. Quais são as oportunidades? A gente está sempre querendo resolver problema. Programa o tempo ou programa o trabalho, o bom gestor? Certamente programa trabalho, porque sempre vai haver mais trabalho do que tempo disponível. Não, programa o tempo. O bom gestor programa o tempo e não o trabalho, porque sempre vai haver mais trabalho do que tempo disponível. Então, é preciso entender que toda situação de liderança é transitória e pericível. Que a nata do leite que está em cima é aquela que primeiro azeda. O Shailop estava crente que já tinha ganho tudo e ficou sem nada. Porque as circunstâncias mudaram e ele perdeu. As organizações que estão em cima, o clube de futebol que ganha o campeonato, jogo seguinte, bota o sapatinho alto e vai jogar e normalmente perde feio. Acontece tanto isso. Não estou falando do Botafogo, não. Do Vasco eu não posso nem falar porque já está na segunda divisão. Vamos para a próxima. Não vou nem falar do Vasco que já está na segunda divisão. A concentração é a chave dos resultados. Claro, porque liberta esforços, libera recursos daquilo que não dá. Aprendeçamos para isso, aprender a dizer não. Mas por mais que eu confeite o não, ele é sempre fel, sempre amargo. Por mais que eu adocique o mão, ele é sempre feio, ele é sempre amargo. Por mais que eu embeleze o não, ele é sempre feio. E a palavra, a língua portuguesa ainda nos engana muito, porque a gente diz pois não é sim e pois sim é não. Então, é preciso a dizer não. Aprender a construir. Falam sempre que o nosso gestor precisamos aprender a ouvir. É verdade. Mas a gente precisa melhor, mais do que tudo, que é muito pouco falado, aprender a dizer. Aprender a dar feedback. Portanto, aprender a dizer sim e a dizer não com construção. Aprender a ouvir sempre, mas nem sempre aprendemos a dizer. E quando dizemos mal, destruímos, quebramos relações, destruímos relações, enfim, não construímos boas trajetórias. Próximo. E ele nos fala aqui ainda, se queres emprestar o teu dinheiro, diz o Antônio para o Shylock, não faças isso como se fosse para amigos. Isso parece os bancos brasileiros hoje convidando a gente para pegar o nosso dinheiro em geral com venda casada. Você pega um empréstimo e arruma uma porção de dívidas, porque é uma porção de coisa que eles te empurram. É melhor emprestar como se fosse um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Ou não é? É. Aquele banco que ganha prêmio de plante uma árvore e ganha prêmio de sustentabilidade social, de responsabilidade social, é o banco que cobre os juros mais caros do mundo, que faz o Shylock, faria o Shylock se estivesse vivo com horário de vergonha. Porque a usura do Shylock é pequenininha perto do que os bancos cobram hoje. A responsabilidade social, respeito ao cliente. E a gente sabe como é que é isso, que cada vez mais a gente trabalha para a empresa, prestando serviço para ela, e ela cobra mais caro e tem menos emprego em função disso. Não, não estou como é que a gente trabalha para as empresas agora, cada vez mais. mercê da tecnologia. Mas não baixa o preço, não. Aumenta. Ou não é. Você faz tudo pelo telefone, pela internet, pelo e-mail, por todos os recursos que você tem. Fica mais barato para eles, eles te dão um lanche no avião, pior ainda, que não tem lanche nenhum, e você paga mais caro. Em vez de ser fidelizado o cliente, ele é colonizado. é uma nova forma de exploração. E aí a ética empresarial. Ética empresarial com interesse, ética empresarial em que a pessoa me trata bem apenas para ganhar a minha herança, não é ética. A ética, já lembrava a Kant, é desinteressada e universal. Quando ela é uma ética dirigida, quando aquele cliente que tem uma capacidade de compra, é uma ética extremamente diferente. que ética empresarial, isso é um slogan, que devemos ter melhor as organizações, são positivas, são, mas não vamos nos enganar com essa história de ética empresarial, porque isso aí não tem nada a ver com um sentido universal. O call center toca, o telefone já nos diz se aquele cliente que está ligando tem poder de compra ou não tem poder de compra. Se ele não tem poder de compra, ele entra na vala comum. Se ele tem um poder de compra, tapete vermelho, não é assim? Portanto, é uma ética interessada e particular. De ética não tem nada. É um slogan, é um código publicitário, é uma estratégia de venda, mas não é ética. Empresa cidadã. Empresa cidadã é a empresa que não desloca uma fábrica de uma região para outra porque não quer deixar aquela local, aquela região onde estava aquela fábrica destruída, como fazem? ou empresa cidadã é que cumpre as leis de um país? Bom, cumprir as leis de um país é obrigação de todo cidadão e de todo dirigente empresarial. Quem não cumpre a lei devia ser preso. Bom, em país sério certamente devem ser, não sei, aqui no Brasil certamente não, mas o que é isso? Desloga. Importante é sustentabilidade, isso tudo são avanços importantes, mas nós profissionais de administração que vivemos em organizações não podemos perder a perspectiva real de análise, de confronto, de discussão e de debate, de visibilidade até que ponto essas estratégias são efetivamente transformadoras e construtivas da sociedade ou não. Próximo. Esse agiota ainda acaba se convertendo, isso é do cacete. Essa é uma frase que tão boente fica até achando que esses bancos aí estão naquela época, 400 anos atrás, já se mostra até bondoso, não confio nessas, aí ele responde, não confie nessas frases doces ditas por um Biltre. Se o capitalismo tivesse espírito público, seria o maior regime do mundo. Banco que ri, é muito engraçado, não é propaganda, o banco que ri, é o banco, o gerente está sempre disposto a repectuar a dívida, desde que você continue devendo e pagando, com as suas cláusulas escorchantes, com as suas vendas casadas, plante uma árvore. Antigamente, a época de Shakespeare, ainda tinha o direito divino da terra, estava acabando isso, mas ainda era o direito divino da terra. Ainda existia, hoje nós somos substituído o direito divino da terra pelo direito divino do capital. Se a gente olhar bem, quem tem a propriedade dos meios de produção são muitos poucos na sociedade globalizada do mundo de hoje. Quantos têm realmente a propriedade no mundo das organizações em geral? Shakespeare, 1606, Brasil, mundo, sociedade globalizada, 2013. Próxima. Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta, aqui era para o Brasil mesmo, e as honraria só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? É a pórsia. É a pórsia. Veja bem, nós estamos falando aqui da velha aristocracia dos privilegiados e da democracia tão em xeque no mundo todo. Estamos falando na base fundamental do sistema democrático que é o sistema do mérito, da meritocracia. Próxima. Essa aqui é uma frase forte, disse pelo Shylock, que nós precisamos dizer e lembrar isso no mundo, no cotidiano das relações de trabalho no mundo das organizações. O baçânio, eu já estava pensando na última, é que eu não li, já estava pensando que era o Shylock, viu o Shylock, aqui me impressionei. A aparência externa, claro, dos cofres, muitas vezes não tem nenhum valor, é verdade, mas o Brasil, um país que o Roberto da Mata nos fala tanto, sabe com quem está falando, a gente sabe que não é bem isso não, a aparência tem um peso enorme, não é? Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. Nos fala aqui da aparência e da essência da vida e que Roberto da Mata tão bem categorizou no caso brasileiro com um livro antigo, mas tão importante ainda para o entendimento da cultura brasileira, Carnavais, Malandos e Heróis. Uma passagem também ocorrendo agora desse livro, ele lembra O País dos Carnavais, de uma grande primeira obra de Jorge Amado e que ele diz assim, eu só me senti, eu só me senti brasileiro duas vezes, uma quando sambei na avenida e outra eu sou rei Júli porque ela me traiu. Jorge Amado e ele escreve isso, esse machismo exacerbado, essas relações do homem da rua, da mulher de casa e a mulher da rua, aquelas questões todas aí, Roberto da Mata na aparência e na essência. Próxima. Assim, agora que vem o Shylock. Ele sempre me humilhou, diz Shylock, em reflação a Antônio, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, ou escarneceu da minha cor, ou do meu sexo, ou escarneceu da minha idade, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu, ou porque eu sou homossexual, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou idoso, por quê? ou porque eu sou gordo. Ou porque eu sou gordo, claro. E vai por aí. Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos? Órgãos dos sentidos? Inclinações, paixões? Veja, ele escreve isso no momento em que ser judeu, preso, cristão, não estava arriscado para o fogo eterno, da pureza da igreja. Ser homossexual também. Os judeus, portanto, não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem com o mesmo sal de verão? E têm frio no mesmo inverno? Sim, em tudo somos iguais a vocês. Temos direitos iguais em tudo também. É assim nas organizações hoje, do século XIII, a gente aceita a diferença. Na empresa moderna, onde ontem se pegava um retratinho para fazer a seleção daquela pessoa candidata ao emprego? E hoje, pior do que o retratinho, não se pode pedir mais o retratinho, mas se pede um fio de cabelo ou uma gotinha de sangue para fazer a discriminação genética? Eu não estou falando das grandes corporações exploradoras multinacionais, estou falando de muitas organizações brasileiras, algumas delas multinacionais também. com exame de DNA para fazer discriminação genética. Isso acontece todo dia. Pena que é tão pouco falado nos fóruns e debates de recursos humanos das empresas, que precisam ser denunciadas das empresas. É porque, para discriminar, as empresas sempre encontram, as empresas dos seres humanos, sempre encontram novos... É, claro, sempre os seres humanos. ...novos mecanismos, novos, não é? É sempre os seres humanos, porque não há organização, não é, Raimundo, sem pessoas. A organização é uma ficção jurídica. Elas são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Aprender a aceitar a diferença, a conviver com a diversidade. Próxima. A organização, e estou encerrando, já ocupei muito vocês, e muito obrigado pela atenção e pela presença, mas a organização é o reduto autoritário ainda da sociedade brasileira. É evidente que a cidadania a gente faz quando a gente se omite ou participa em relação aos fatos que nos envolvem. Eu faço, então, a cidadania pela omissão ou pela participação? Quando eu faço um gesto de ausência e de omissão, eu estou exercendo a cidadania pela omissão. Quando eu faço um gesto de participação, eu estou exercendo a cidadania pela proação, pela relação ativa. Mas não adianta o politicamente correto dizer e colocar na lei uma determinação legal se essa lei não é cumprida. Este é um país, como dizia Capistrano de Abreu, que precisa de uma lei apenas. Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2 da lei, revoguem-se as disposições em contrário. É na organização, na empresa, e daí a responsabilidade política daqueles que atuam no mundo das organizações, que daríamos concretude ou não às leis que propõem a não discriminação, que propõem o não preconceito, que criam condições mais democráticas nas relações de trabalho. É na organização que a mulher é ou não é discriminada, que ela é ou não é aceita na empresa, que ela tem ou não tem, e no caso tem, salários bem menores do que os mesmos cargos ocupados pelos homens, é na organização que uma simples operária de linha de montagem, é na organização que uma caixinha de supermercado, se não ceder para a cantada do seu gerente, ela perde o emprego. E acontece todos os dias isso. O bullying, o assédio, se dá a todo momento na organização. A lei proíbe, mas na concretude do fato concreto, ele se dá numa empresa, não tem nenhuma atividade humana que não seja realizada por uma empresa, por uma organização. Portanto, esse é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Avançar no processo democrático não é apenas votar, é transformar a realidade das organizações. Esse é um desafio político que se coloca para nós, profissionais de administração, ou para todos aqueles de maior ou menor importância, não importa o posto, nem o cargo, não se está buscando aí bandeirinhas de participação ideológica ou partidária, mas se está se colocando a ação de cidadania. A cidadania só existe na concretude das relações do trabalho permanentemente no mundo da empresa. Reduto autoritário. Discriminam o negro, a mulher, o homossexual, o velho, o idoso, o portador de deficiência física. E essa é uma mensagem que a gente não pode esquecer que nos traz tão bem Shakespeare. A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente o que o preconceito diz que ela é. Essa é uma responsabilidade da profissão. Temos cadeiras, cinco milhões de empresas no Brasil. Se tivesse que cumprir a lei 6.000, a lei 4769, de 65, que é a lei da nossa profissão, teria que ter pelo menos um administrador numa área dessa organização. 5 milhões de empregos de administração no Brasil. Nós não temos nem um milhão e meio de formados ainda. Nós temos um déficit, um gap, uma defasagem entre um milhão e meio e cinco milhões, pelo menos, de empregos. Três milhões e meio. Portanto, a gente precisa de mais profissionais. Claro que não só de quantidade, mas fundamentalmente de qualidade. As cadeiras estão vazias. Esses empregos são generosos para a nossa profissão, à medida que pudermos atender a essa demanda. Mas nos compete, na sociedade brasileira, uma responsabilidade política, cidadã e importante, que é transformar essa história que Shakespeare descrevia na época, em 1606, mas que se dá ainda muito na empresa brasileira de discriminação, de preconceito, de injustiça, de não-cidadania, de não-democracia. Portanto, temos generosos espaços de trabalho, mas há, a par, e junto com isso, uma responsabilidade de ajudar o processo histórico e a narrativa da trajetória brasileira, de ajudá-la a construir, ajudar a construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.